Tá aqui, gente, só lembrando que é nessa última parte aqui da entrevista, última parte que a gente vai mostrar. Depois, lá nas redes sociais do Léo Dias, no arroba Léo Dias Oficial, você consegue ter os links, os stories, tudo pra você assistir as matérias na íntegra. Nesse último trecho, você comentou, né, Rafa, que foi justamente a hora que a Marília estava dentro do avião. Estava dentro do avião. Que aconteceu o impacto. Exatamente, e é a última foto tirada pelo celular da Marília. Foi na hora do acidente, no exato momento do acidente. Exatamente. Vamos ver? Vamos. Isso aqui foi a coisa que mais me intrigou, que foi na hora do acidente, isso aqui, ó. Por quê? Aqui, nada. Tela preta. Tela preta. Tela preta. Na hora do acidente. Ah, foi a última. Essa foi a hora do acidente. Foi 15h17 que o avião, acho que bateu lá. Bateu na pedra. Porque eu falei com o Silveira, eu falei com o meu irmão, 15h15. Esse foi o último vídeo gravado. Dois minutos antes. Saindo, o avião subindo. Saindo daqui de Goiânia. Aí, esse vídeo foi lá, não acho. Esse também. Ah, esse é o da menina que ligou. A menina que ligou aleatoriamente. O que me intrigou foi essa aqui. Essa tela preta. Essa tela preta, que foi na hora do acidente. Dá pra ver aí? 5 de novembro de 2021, às 15h17. Porque 15h15 eu falei com o meu irmão. Meu irmão falou, nós estamos pousando. Eu falei com ele. Então, ele já tinha sinal lá dentro? Já. Já tinha sinal. Já estava descendo, né? Ele estava no momento de pousada. Já. Nossa, dona Rússia. Ele já tinha sinal. Quando eu falei com ele, era 15h15. Eu acho que eu acabei de falar com ele. Pegou o fio. E ela olhando pro Léo, consolando. Pegou ele. Gente, imagine. Porque, no mínimo, Marília Mendonça estava com o celular na mão. E na hora do impacto, acabou. Ela não apertou, não. É, porque bateu, pelo que dizem, né? O avião estava já descendo. Por isso que a dona Ruth disse, que estava falando com o irmão. E eram 3h15 da tarde. Então, já tinha sinal, porque já estava o aeroporto ali pertinho. Do que bateu nos fios, caiu de barriga nas rochas. Talvez nessa hora que tenha parado o celular desse jeito. Ah, mas que triste. Eu não ia ter essa coragem. Pelo amor de Deus. Olha que coragem. Do Léo Dias e da dona Ruth, então, que nem se fala. É, todo mundo. É, todo mundo.